Olá, concurseiro, concurseira, professora Ellen Pereira de Química aqui falando. Se você está muito ansioso, com medo e é cego para química, se você possui dificuldade em química, que você aprendeu lá no ensino médio, mas agora você vai prestar um concurso público que cai química e está desesperado, então o seu lugar é aqui. Se você está sentindo que os seus estudos não estão sendo produtivos, também o seu lugar é aqui. Eu produzo vídeos que vão te ajudar nesses dois sentidos, para que você aumente a sua produtividade nos estudos e para que você aprenda a química necessária para ser aprovado nos concursos públicos, certo? Então, se você se enquadra nesse caso, se inscreve no meu canal, clica no sininho para não perder os meus vídeos e hoje nós vamos continuar a nossa programação diária, sempre às 8 da noite, com uma resolução de exercício de química de provas passadas para o cargo de técnico de operação júnior. Então, hoje eu trouxe a questão 28 da prova 13, que é o seguinte. Uma constante preocupação em plantas industriais é a proteção contra a corrosão de instalações e equipamentos construídos em aço carbono. A corrosão atmosférica, uma forma de corrosão generalizada de grande incidência, ocorre através da condensação da umidade do ar. Condensação da umidade do ar, gente. O que é isso? É a transformação da água no estado gasoso, vou colocar o Gzinho aqui, para líquido. Aí condensa a água. É uma transformação da matéria de gasoso para líquido. É a condensação da umidade do ar na superfície do material. A reação global que descreve esse processo é dada por... E aí ele dá a reação do ferro com o oxigênio em presença de água. Sobre o assunto, considera as afirmações abaixo. 1. O processo ocorre através de um mecanismo eletroquímico, envolvendo tanto reações químicas quanto o fluxo de elétrons. Então, eu vou definir para vocês o que é a reação química. Uma das definições. Quando a gente tem uma mudança, ou seja, uma transformação de um estado inicial para um estado diferente do inicial, ou seja, um estado final. A gente chama o estado inicial de reagentes e o estado final de produtos. Através dessa mudança de uma reação química, ocorre essa transformação. Então, tenta lembrar lá do seu ensino médio, busca em livros, busca na internet, quais são os indícios para que uma reação química ocorra. A reação química é isso aqui, a transformação do estado inicial dos seus reagentes para um estado final, levando à formação de produtos. Bom, o que é, então, quanto o fluxo de elétrons? Isso significa que, nessa reação aqui, nós tivemos átomos aqui que doaram elétrons e átomos que receberam elétrons. E, com isso, ocorreu um fluxo de elétrons. E ele define aqui o que é, então, um mecanismo eletroquímico. Já que a gente tem presença de água ali, a gente tem, então, a formação de uma reação química e também um fluxo de elétrons. Isso daí é uma das definições de um mecanismo eletroquímico, baseado lá em presença de água. Então, tendo presença de água, a gente considera, então, que ocorreu um mecanismo eletroquímico, ou uma reação eletroquímica. Por que ele falou assim, reação química contra o fluxo de elétrons? Porque eletro vem de elétron, né? Então, o fluxo de elétrons veio daí. E químico vem da reação, né? Reação química. Então, por isso que ele define esta reação ali, e está certa, tá, gente? Ocorre através de um mecanismo eletroquímico, ou seja, ocorreu o fluxo de elétrons. Tem átomo aqui que está recebendo elétron e o outro está doando elétron. E ocorreu uma reação química porque houve a transformação de um estado inicial para um estado final. Certo? Então, esta aqui é verdadeira. A2. O ferro, Fe, na reação, sofre redução. Então, agora ele já está tentando caracterizar quem está recebendo e quem está doando elétron, né? E ele diz aqui que o ferro, na reação, sofreu redução. E perde dois elétrons. Isso está errado, porque se perde, oxida. Então, quem sofre redução sempre recebe elétron. Então, por aí já está errado. Agora, vamos ver o que o ferro faz, oxida ou reduz. O ferro, ele está aqui no lado esquerdo, nos reagentes, como ferro zero. E aí, ele passa para produto como ferro mais três, ou seja, ele perdeu três elétrons. Se ele perdeu três elétrons, ele oxida. Então, o ferro aqui, ele oxida. Ele perde três elétrons. Então, essa daqui está falsa. 3. O produto formado pela reação é óxido ferroso hidratado. Não, gente. Esse óxido aqui, pela nomenclatura de óxidos, é um óxido férrico, porque ele tem um estado de oxidação maior. Se fosse o ferro 2+, seria o ferroso. Mas, ele é ferro 3+, então, é um óxido férrico hidratado. Tem a molécula de água incrustada ali nele. Então, está falso. 4. Esse processo de corrosão também é conhecido como enferrujamento do aço carbono ao ar. Sim, gente, o aço, só o aço, ele contém ferro, tá? Além de níquel, manganês, mas o aço contém ferro. E por conter ferro, ele é passível de se oxidar, ou seja, de ocorrer uma reação eletroquímica com o oxigênio do ar e, em meio aquoso, né? Tendo água ali no meio, ele é passível de acontecer, então, a corrosão. O aço é passível de sofrer corrosão, porque tem ferro. Então, está correto. Então, corretas apenas as afirmações 1 e 4. 1 e 4 é a letra B de bola, gabarito, letra B de bola. Beleza? Se vocês têm alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Se não tem também, se gostou do meu vídeo, deixe aqui um comentário, que isso me motiva bastante. E, se você acha que eu mereço, clica no gostei. Isso vai me estimular mais ainda, saber que existem pessoas que gostaram desse vídeo. Eu vou encerrar por aqui hoje. Hoje, se você não está cadastrando a minha lista, se inscreve ali embaixo. Tem um link para você se cadastrar. Nos vemos amanhã. Domingo, às 8 da noite, eu vou produzir um vídeo motivacional para vocês, tá? Ainda vou pensar o que eu vou fazer. Se é organizacional, para melhorar a organização de vocês. Se é motivacional, se é para melhorar a concentração, a memorização. Eu vou ver o que eu vou produzir. Mas, fiquem ligados que todo domingo, às 8 da noite, é um vídeo mais relax, né? Sem resolução de exercícios, sem de química, para que vocês consigam aumentar a produtividade nos estudos de vocês para o concurso público. Certo? Então, ficamos por aqui. Muito obrigada por me assistir até o final. Um beijo, até mais e tchau! 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 Um beijo, até mais e tchau!